Bom dia, gurias! Tudo bem? Hoje eu vou gravar um vlog, mas eu vou focar bastante em duas receitas que eu quero fazer e vou mostrar aqui com vocês. A primeira delas, eu quero fazer uma receita de lasanha. Eu gosto de fazer lasanha aqui em casa porque dura uns 3, 4 dias, porque como é só eu e o Bruno, a gente come pouco, aí a lasanha dura que é uma beleza, e não precisa ficar fazendo almoço todo dia. E eu também quero fazer um bolo de castanha, um bolo integral de castanha. E aí eu tô com muita vontade, então eu vou mostrar tudo pra vocês. Espero que vocês gostem de conferir comigo. Desde já é sempre desse lado, eu sempre falo se inscreve no canal, eu sempre erro de lado. Se inscreve aqui no canal, gente. Ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo novo. Ó, minha alcinha do sutiã aparecendo aqui. E também me segue lá no Insta, que a gente tá sempre conversando por lá. Bora cozinhar agora! Gente, literalmente esse vai ser um vlog só fazendo comida. Esqueci de falar pra vocês, ontem eu deixei essa canjica aqui de molho, ó. Já tirei a água. Eu vou cozinhar ela na pressão. E aqui eu vou fazer a carne pra gente fazer a nossa receita da lasanha, tá bom, gente? Pessoal, como eu vou fazer as receitas assim, uma junto com a outra, no sentido, ah, enquanto eu cozinho uma coisa, eu cozinho a outra também. E aí eu vou fazendo conforme forem ficando prontas as coisas. Na descrição do vídeo eu vou deixar pra vocês a receita da lasanha, do bolo de canela. Na verdade, assim, o bolo de canela eu até vou improvisar, porque eu não tenho todos os ingredientes originais em casa. Então, na receita original vai tâmara e eu não tenho tâmara, então eu não vou colocar. E vamos ver se vai dar certo, gente. Eu vou tentar improvisar do meu jeitinho com as coisas que eu tenho aqui em casa, porque realmente eu não comprei, né... Quando eu comprei a farinha, eu não sabia o que eu ia fazer com ela. E aí, agora que eu decidi fazer o bolo, eu não tenho o açúcar mascavo. Mas tudo bem, a gente dá um jeito. E aí, a canjica também não tem segredo, mas eu posso deixar pra vocês, então, as três receitas no box de informações. Então, vocês vão assistir comigo como é que eu vou fazer cada coisa. Mas se vocês quiserem fazer apenas uma receita e não ficar perdida no vídeo, aí eu vou deixar pra vocês tudo certinho os ingredientes no box de informações, beleza? Agora vamos cozinhar, que tem muita coisa pra cuidar. Eu tinha esquecido da canjica, gente. Ontem eu tava com muita vontade, falei, ah, vou fazer alguma coisa pra eu ficar comendo fora de hora. Aí tinha a canjica ali, eu deixei de molho. Agora é só cozinhar. Já coloquei a água aqui. Vou colocar na minha boca alta, que é essa aqui de trás, bem na cara de vocês. E eu deixo cozinhar, gente, em média uma meia hora, mais ou menos. Eu descongelei não, eu tirei do freezer essas duas carne moída aqui, e aí eu deixei na geladeira. Eu achei que fosse descongelar, mas não descongelou completamente a carne moída, ela tá bem durinha ainda. Mas não tem problema que, né, fritando na manteiga e depois eu coloco a água, ela vai cozinhando. Não tem problema, mas eu queria que já tivesse descongelada. Tanto que eu tirei ontem à noite, coloquei na geladeira e não descongelou a bonita. E pra fazer a carne, vocês podem usar o que vocês quiserem. Eu uso manteiga, até a minha tá novinha, ó, tenho que abrir. E aqui é um mix de temperos, gente. Aqui é aqueles temperos que eu comprei no mercado, que eu mostrei pra vocês. Eu abro tudo, coloco aqui, faço um mix e tempero com tudo. E aí agora eu vou fritar, então, a carne aqui na manteiga, e aí vou deixar cozinhando também. Gente, prontinho. Enquanto a minha carne cozinha, ó, consegui desmanchar ela. Enquanto ela cozinha, já deixei fritar um pouquinho só na manteiga. E aí agora eu vou começar as coisas do bolo. Aqui a gente vai cozinhar tudo junto e misturado hoje. Prontinho, gente. Aqui já temos tudo picadinho. Acho que foi muita coisa, mas eu vou colocando conforme eu achar que vai ficar bom na receita. Então vamos lá, gente. Eu tenho que peneirar a farinha integral. Aí o fermento, mas eu vou colocar o fermento por último, gente. Eu sempre aprendi a colocar o fermento por último. Canela. O sal. Quanto de sal. Sal, sal, sal. O meia colher. Vamos lá, gente. Meia colher. Aí. Gente, eu tenho isso aqui que ele mostra assim, ó. De uma xícara, quanto é? Três quartos, meia, um quarto, uma xícara. Olha que legal. Tava até esquecendo de usar ele. Então agora eu preciso usar três quartos de óleo. Então vamos lá, gente. Gente. Detalhe que eu esqueci de colocar o farelo de aveia aqui na farinha. Mas não tem problema. Mas não tem problema. É só misturar. Então aqui é a nossa mistura anterior. Meia xícara de aparelho de aveia ou aveia. Vamos lá, gente. Ah, não coloquei fermento. Quase esqueci. Lembra que eu falei que eu ia deixar por último? Quase esqueci do fermento. Meu Deus. Gente, pra fazer o molho branco agora, eu derreto manteiga, ó. Tem manteiga aqui derretida. Aí o que eu faço? Ó, manteiga. Aí eu coloco duas colheres. Uma ou duas colheres, depende. De trigo, tá? Eu não faço nada muito medido assim, mas eu coloco em média... Ai! Em média, duas colheres rasas ou uma bem cheia de trigo. E aí eu vou mexendo. Ele vai virar uma pastinha. Quer ver? Você vai mexendo, mexendo. Ele vira tipo uma pastinha, ó. Tá vendo? Aí, quando ele tá assim, eu coloco o leite. Um pontinho de leite aqui. Aqui, ó. Mais ou menos meio litro, tá, gente? E aí agora, espera ferver novamente. Só cuida porque não é por cima, né? Leite é traiçoeiro. Enquanto o meu leite ferve aqui, a gente vai temperar a canjica. Eu fiz com pouca água, tá, gente? Geralmente ela sobra mais. Hoje ela ficou bem sequinha, tá vendo? Ela já tá fria. Faz tempo que eu desliguei a panela, por isso que ela tá mais durinha também. Mas eu vou temperar ela. E aí o que eu uso? Minha cozinha já tá um caos, porque eu não sei cozinhar sem fazer bagunça. Mas eu uso uma latinha, ou vidrinho, né, de leite de coco. Uma caixinha de leite condensado. E vou usar o meio litro de leite aqui que sobrou. Então vamos ligar aqui. E aí eu vou colocar o leite. Que eu não gosto com água, eu gosto com leite. Mas eu não vou colocar muito, porque ainda tem o leite de coco também. E aí a gente vai mexendo, ó. Gravar só com uma mão é sofrido, gente. Mas vai dar certo. Bem molhadinho. Tá vendo? Bora esperar. Aqui, ó, nosso leite já tá fervendo. Deixa eu baixar o fogo, pelo amor de Deus. E ele vai dar uma engrossada por causa da farinha de trigo. Eita que embaçou tudo. Mas ele vai dar uma engrossada, tá? Por causa da farinha de trigo. Então ele vai ficar grossinho. E aí quando ele ficar no ponto grossinho, a gente coloca uma caixinha de creme de leite. E tá pronto o nosso molhinho branco. Esperar engrossar agora. Olha só, pessoal. Como ele já tá bem mais grosso, tá vendo, ó? Que ele tá mais grosso. Não queria que embaçasse pra vocês. Assim, ó. Ele tá bem mais grosso. Eu tô fazendo no fogo baixo, tá? Aí eu já vou colocar uma caixinha de creme de leite, ó. Esse vlog tá o mais improvisado do mundo. Cozinhando com uma mão só. Ó. Agora deixa dar uma esquentada também nesse creme de leite. E o nosso molho logo, logo tá pronto. Ele vai engrossar de novo. E tá pronto, gente. E eu vou colocar só uma pitadinha de sal, tá? Eu não coloco tempero nele, nada. Eu coloco só uma pitadinha de sal mesmo pra não ficar sem gosto. E agora a gente vai pra montagem da nossa lasanha. Então eu vou explicar pra vocês como que eu faço e depois eu deixo corrido, tá? Então eu começo sempre com uma camada bem fina de molho branco. E aí eu coloco embaixo. Aí eu coloco um pouquinho de carne. E eu uso essa massa pronta aqui, ó, pra lasanha, tá? Tem tanto essa quanto essa minha que tá no final. Ela é direto ao forno, tá, pessoal? Então qualquer uma que vocês quiserem comprar pronta. E aí eu também coloco queijo e coloco presunto. Então é sempre assim, tipo, molho, carne, massa, presunto, queijo. Molho, carne, massa, presunto, queijo. Ao invés de começar com molho branco, já vou começar com molho vermelho. Mas eu coloco só um pouquinho embaixo. Memories come back when I'm with you It's deja vu Memories come back when I'm with you Gente, terminei a lasanha, ó Ficou grandona E graças a Deus que eu tenho dois fornos Porque eu não tinha lembrado que o meu bolo tá no forno ainda, né? Senão não ia ter como assar a lasanha Aqui, gente, o meu bolo tá ficando bonito Tá quase pronto Ele já não tá mais saindo nada na faca Olha que bonito Mas eu vou deixar ele ficar um pouquinho mais sequinho Só pra ter certeza que assou bem por dentro E aqui embaixo, gente, eu tenho outro forno Graças a Deus, porque senão eu não sei onde eu ia enfiar a minha lasanha Então aqui temos a lasanha Nossa, tá pesada, viu? Pesada E aí, ó, vou deixar aqui Agora por 40 minutos, tá, gente? 40 minutinhos Gente, olha só A minha lasanha Gratinou o queijo por cima E aí cresceu, ficou engraçada Porque eu coloquei a massa E aí eu coloquei o queijo por cima E aí o queijo gratinou Na verdade o queijo derreteu E aí ficou em cima da massinha Daí gratinou e ficou assim Ficou engraçadinha Mas eu acho que vai estar bem gostosa O bolo ficou pronto, gente Claro que antes do almoço ainda, né? E eu tô deixando esfriar Já tá quase frio, na verdade Mas ainda não vou comer Depois eu faço um cafezinho e tal Mas eu vou cortar uma fatiazinha Pra gente ver se ficou bom, pelo menos, né? Não vou comer agora Mas só um pedacinho pra gente experimentar E aqui, ó, gente Tem a nossa canjica Agora ela já esfriou também Vou esquentar um pouquinho pra eu comer E ela fica bem assim Com o caldo bem grosso, tá vendo? Porque eu engrosso com o leite de coco, né? E com o leite condensado Deve ter ficado boa demais também Vamos experimentar nosso bolinho Cortei aqui, gente E olha como tá saindo fácil Eu untei a forma Olha como ele tá saindo super fácil E aí por dentro Ah, ele queimou um pouquinho Nossa, queimou embaixo Um pouquinho embaixo Acho que eu tinha que ter deixado Um pouquinho menos de tempo Deu uma torradinha, ó Mas é só deixar o restinho, né? Deixar embaixo sem comer E tudo bem Só tirar a partezinha de baixo Torrei o bolo, gente Vamos ver se tá bom Gente, eu já tô toda descabelada Porque já são duas e pouco da tarde E eu tô cozinhando desde as dez Vamos deixar a parte que eu queimei Do bolo pra fora, né? Você gostou do cheiro? Gostou do cheiro? Bom, hein? Muito bom A canela e o mel Dá um super sabor Gente, muito gostoso Muito gostoso Caiu o pedacinho Nossa, é muito bom Vale muito a pena Eu quero comprar os outros ingredientes, né? Açúcar mascavo e tal Muito gostoso Amei o bolo, gente Amei A lasanha também ficou maravilhosa A gente já almoçou Gente, amei Amei tudo que eu fiz Experimentei a canjica ali Pra ver se tava bom, né? Tá super docinha também Então Tô feliz que Minha manhã na cozinha Deu certo Apesar de que agora Tô toda desgrenhada, né? E a pérola continua aqui Tentando roubar um pedaço do meu bolo Gente, é isso Espero que vocês tenham gostado Meu Deus Não liga pro meu estado de calamidade Tá bom? Espero que tenham gostado do vlog Eu acordei inspirada pra cozinhar E falei Ah, eu vou gravar tudo pras gurias hoje Vou mostrar pra elas o que eu vou fazer Então espero que vocês tenham gostado Que vocês se inscrevam no canal Ativa o sininho pra vocês não perderem os próximos vídeos aqui do canal Tem vídeo quase todo dia De segunda a sexta-feira 11h30 Eu espero vocês E também lá no Insta Um super beijo Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo